salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da arena MRV, pessoal, acabei de mostrar ali a instalação de um dos pilares ali no estacionamento, agora vai lançando, por alguma razão a gru ainda não está operacional, quem está fazendo esse trabalho por enquanto é o guindaste e a gente tinha começado a mostrar a parte da cabeceira, e tive que parar bem no comecinho do vídeo, vou retornar para cá, para demonstrar a instalação, então vamos retornar aqui, vou soltando a grua por aqui, porque tem muita ação acontecendo lá na cabeceira também, daqui de cima a gente já percebe, essas movimentações vão entrar pelo outro lado, vou confirmar a posição da grua 2 aqui, a grua 2 apontada para a vista expressa, estou de olho nela aqui também, não tem cargas com ela nesse momento, tenho uma conferida ali, então vamos entrando aqui pela parte lateral, fica até mais fácil para a gente mostrar, aproveitar a iluminação que vem do lado de lá, para o lado de cá, e vou descer aqui, paralelo aos pilares, bem aqui juntinho do guindaste, e mostrar que o trabalho de terraplenagem vem subindo por aqui, chegamos, viemos devagar, mas acabamos chegando rápido também, então pessoal, o trabalho, o foco de terraplenagem na obra, nesse momento, é essa área da cabeceira, a gente sabe, porque quando, ontem por exemplo, eu fiz as imagens aqui de um 3 rolos compactando aqui, percebe-se que abaixo dessa camada que os tratores estão deixando, tem as marcas dos rolos compactadores por ali ainda, e dois caminhões carregando ao mesmo tempo, então estão acelerando essa área por aqui, para poder terminar mais rápido, nesse cantinho aqui, o trator tinha dado uma ré ali agora, naquele cantinho, faltava um trator de altura, mas esse é um terreno irregular nessa área, tem uma subida por aqui, mas para alcançar essa outra área desse local, vai precisar ir muito trabalho ainda, tem uma das estacas, que foram perfuradas bem ali, mas esse aterro deve alcançar esse nível, que está aqui do lado, vão ficar todos aqui no mesmo nível, dessa área, onde vai ser a área do campo, e se a gente basear nas entradas do estádio, lembrando que o campo ficará um nível abaixo, das entradas que a gente tem nas laterais do estádio, o nível abaixo da esplanada, e por aí vai, mas o que vai ficar nesse nível, é o pessoal das cadeiras cativas, naquela arquibancada inferior, então aqui, essa é a altura da camada, que é deixada em cada uma dessas viagens, cerca aí, talvez uns 50 centímetros, uns 40, talvez, cada uma dessas viagens nos caminhões, acaba deixando esse volume de terra por aqui, e o trator de esteira vem espalhando, a terra aqui nesse local, vamos dar uma moral para o operador aqui, vai pegando a terra que vai trazer até o limite, e vai cobrir mais um trecho por aqui, os caminhões estavam aqui nesse momento, chegou até aqui, vai voltar, e vai fazer mais uma fileira lateral, que vai espalhando essa terra para o lado de cá, enquanto aqui na parte dos blocos de fundações, todos eles já estão concretados, alguns deles, alguns deles já foram inclusive compactados, na área externa, olha lá para você ver, e aqui, tem até um compactador manual por ali, compactador de placa vibratória, segundo o que me disseram aqui nos comentários também, mas ali na frente, já escavaram também o entorno das próprias fundações, o pessoal está fazendo o que parecer aquela escadinha, o pessoal vai acessar, entrar e sair com facilidade, desses locais aqui, então devemos estar próximos de receber, os pilares por aqui também, se a gente percebe, o pessoal fala, falta muito ainda, vai demorar bastante, dá uma olhada então nessa imagem aqui, quando a gente pega aqui por essa lateral, dá para ver o tanto que já subiu, se a gente basear aqui nessa quantidade de terra, o tanto que já subiu e o tanto que ainda falta, acredito que já passamos na metade do aterro na cabeceira, baseado também no olhômetro aqui, o zoiômetro laser, como diria o youtuber Leandro Torneiro, eu acompanho, é bem bacana, indico vocês cara, mesmo que não seja mecânico, como curiosidade, eu gosto de ver muitas coisas diferentes, então ele tinha uma tornearia, agora tem um canal, faz uns trabalhos bem bacanas, faz uns carros do zero, constrói uns carros do esqueleto, e é um canal bem bacana de acompanhar, é um cara bem carismático, indico a todos, Leandro Torneiro, eu assisto todos os dias cara, então pessoal, isso aqui ó, já passamos na metade, mas alguns caminhões vão deixando terra por aqui, tinha uma escavadeira entrando nessa área aqui, nesse momento, quando eu fiz essa, curva aqui ó, vamos ver pra onde que ela foi ó, ela tava passando bem aqui, nossa, ela sumiu ó, ela não foi pra cá que ela veio não, devia tá só fazendo a manobra ali no, no limite, ah não, ela aqui ó, me deu um olé, bravo cara, quase que eu peguei, ela por aqui, agora provavelmente ela vai ajudar, a mover essa terra daqui ó, talvez essa terra não seja utilizada, vamos ver o que ela vai apontar por aqui ó, enquanto aqui segue, o depósito de terra nesse local, vamos ver o que ela vai fazer, talvez não dê pra mostrar nesse vídeo, é, eu tô alinhando alguma coisa, ah cara, parece que ela estava apenas transportando, um compactador ali pra galera ó, pelo esforço do cara, movimentando o equipamento, dá pra ver que é bem pesado, então ela vai ser utilizada, pra movimentar essa peça pra um outro local, é bem melhor do que carregar isso aí nas costas, com certeza ó, ele vai levar pro segundo, pra segunda fundação ali ó, opa, segura aí malandro, aí o rapaz conseguiu tirar, agora vai levar pro próximo, pra próxima área de compactação, a máquina acabou dando uma mãozinha, por aqui, e vamos encerrando então, essa atualização da parte da manhã, aqui da cabeceira do córrego, já passamos a metade do trabalho do aterro, então agora é só aguardar, a finalização dessas atividades, e eu vou encerrando esse vídeo por aqui, se gostaram deixe um like, compartilhem, e se inscrevam em nosso canal, é muito importante, pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano, para atleticano, um grande abraço, e até o próximo voo. Transcrição e Legendas e Legendas por Quintena Coelho